Gente, essa canção que a gente vai cantar é um clássico Conversão Todo mundo já ouviu essa canção Mas a terceira estrofe dessa canção É a parte em que toca mais no meu coração Porque ela diz assim, ó Mais um dia senti Reconhecimento de erro Mais um dia eu senti o meu pecado E vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quando os olhares te condenarem Quando os irmãos te condenarem Quando a família te condenar Quando a sociedade te condenar Eu te dou um conselho Foge e se esconde em Cristo Porque só em Cristo Há uma conversão genuína Conversão Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo o meu Senhor Converter-me e não quis Ao Senhor Ao Senhor que por mim Morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meu pecado Meu pecado Meu pecado vivi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Qual ditoso então Esse meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou o meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Aleluia! Amém 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 Obrigado.